Oi, gente! Bom dia, meus amores! Vamos gravar mais um vídeozinho pro canal, tá, gente? Gente, o vídeo de hoje é de agradecimento a Deus, tá? Porque hoje o meu filho, Odevani, está voltando pra casa de BH. Falei pra vocês, todo mundo já sabe, né? O Lorenzo foi fazer uma cirurgia e, graças a Deus, foi uma cirurgia de sucesso. Fez a cirurgia e hoje eles já estão voltando pra casa, tá? Ele já está no voo pra casa, tá? Uma hora, uma e meia por aí, ele chega aqui em Cana dos Carajás, tá? Então, pra mim é um motivo de muita alegria, tá, gente? Muita alegria mesmo, porque o senhor está nos dando vitória, tá bom? Então, aí eu fui aqui no mercado, fui comprar um frango, né? Vou fazer um almoço pra ele, tá? Um almoçozinho, gente. Almoço mesmo simples do dia a dia, tá bom? Mas, como eu tenho que falar, eu tenho que mostrar a chegada dele, porque eu estou muito alegre e feliz com meu Deus e com todos que têm me ajudado em oração, tá? Eu quero fazer esse vídeo de agradecimento ao senhor, tá bom? Então, eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu vou cortar o frango aqui, né? Que já está um pouco tarde, eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês, tá bom? Aí, assim, hoje, hoje eu vou fazer o almoço pra ele aqui na minha casa mesmo, tá? Porque, assim, ele já estava, já estava dez de segunda esperando, né? Dez de segunda não, né? Dez de segunda esperando o passagem pra vir embora. Mas, aí, ontem eles conseguiram, quando eles falaram pra ele, já foi em cima da hora, né? Que ele ia sair hoje nove horas, nove e meia de lá. Então, eu fui arrumar o almoço e eu falei pra ele, eu vou arrumar aqui na minha casa mesmo. Hoje não teve como eu ir lá pra casa dele, tá bom, gente? Aí, eu vou fazer aqui na minha casa mesmo, tá? Gente, eu já coloquei o tempero aqui no frango, eu vou fazer assim, tipo um molhinho, ó, tá aqui, né? Agora eu vou colocar no fogo, vou colocar aqui na panela, tá? Daqui a pouquinho, agora já tô, já vou cozinhar aqui o arroz, já tô temperando aqui o feijão, ó. Tô adiantando aqui, né? Pra... Pra ir adiantando aqui o almoço, né? Porque eu ainda tô, ainda tô lavando roupa também, né? Aí, pra ir adiantando aqui, eu tô ajeitando aqui, tá bom? Agora eu vou passar o arroz, tá? Eu terminei de fazer o almoço agora, gente, já tá aqui prontinho, ó. Aqui, ó, tá prontinho aqui, ó. É... Arrozinho aqui, também. E feijãozinho aqui, ó, que ele gosta demais do feijãozinho. E uma saladinha também, né? Saladinha, um pepinozinho, tomatezinho, tá? E aí, agora eu vou só esperar ele chegar, tá? Quando ele chegar, eu vou continuar o vídeo, tá bom? Na chegada dele. Daqui a pouco, eles tão chegando aí. Se Deus quiser. Aí, eu vou continuar o vídeo, tá bom? Com vocês. Cadê? Gente, é... Eu falei pra vocês, né? Que o Lorenzo tava chegando, né? O Adevanes, né? Com o Lorenzo e a minha nora, né? Graças a Deus chegaram em paz, gente. Graças a Deus. Eu quero dizer pra vocês que eu não... Eu não filmei a hora que eles chegaram, porque eu me emocionei muito, tá? Porque eu tava muito nervosa, que nem vocês já falaram aí, né, nos comentários. Eu me preocupo muito com minha família, com meus filhos, sabe, gente? Aí, eu fiquei muito, muito, muito nervosa esses dias, preocupada demais com essa cirurgia do Lorenzo, tá? Então, quando eu vi ele chegando, eu fiquei muito emocionada, tá? Por isso que eu não filmei pra vocês. Também chegou gente na hora, muita gente, tava assim, um barulho, né? Gente muito conversando, aí eu não filmei na hora, tá? Mas aí, agora eu vou finalizar meu vídeo, vou mostrar aqui o Lorenzo pra vocês, tá bom? Pois é. Aí, ó, mostrar aqui pra vocês o nosso guerreiro, eu digo nosso, porque eu sei que vocês têm... Que vocês têm sempre me ajudado, né? Em oração, vocês têm visto o Lorenzo, né? Eu já mostrei ele várias vezes pra vocês. Tá aqui nosso guerreirinho, ó. Tá aqui, né? Chegou, graças a Deus, tá bem. Tá abusando porque chegou da viagem e acho que ele tá com vontade de tomar um banhozinho. Mas tá aqui, ó, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais uma vitória que Deus nos concedeu, tá? Também, gente, o... O Emanuel também não tá bem de saúde, ó. Tá aqui, ó. O Emanuel não tá bem de saúde também. Tem uns quatro dias que o bichinho tá... Tá dodói, né? Tá com infecção na boca. A Andressa, minha nora, né? A mãe do Lorenzo, né? Também tá aqui. E a Estéia, a meninazinha que eu cuido, tá? O pai dele já foi ali na casa lá pegar... É... Pegar o carro, né? Pra ir pra casa, tá? Por isso que ele não tá... Não tô mostrando ele aqui, tá, gente? Mas eu quero, nesse momento, eu vou terminar meu vídeo agradecendo a todos vocês, como sempre. Agradecendo e agradecendo a Deus também, né, gente? Que temos que agradecer em primeiro lugar a Deus. Ah, é... Eu quero agradecer pedindo que vocês não esqueçam, gente, de deixar o seu likezinho lá, como sempre, né, gente? Todo vídeo a gente fala isso. Mas é isso, gente, é porque é o trabalho, isso é um trabalho. Às vezes a pessoa pensa que isso não é um trabalho, é um trabalho, tá? A gente tira muito tempo da gente, né, pra fazer os vídeos, pra a Ayla, né, que edita pra mim, posta. Então, isso é um trabalho, gente. Aí eu peço que vocês não esqueçam de deixar seu likezinho lá, deixar o likezinho lá pra curtir, né? E também lá nós vamos deixar aqui o link, né, do canal aqui, gente, que vocês se inscrevam, vocês possam estar se inscrevendo. Também o Instagram, se vocês possam estar seguindo lá, tá, gente? No Instagram, tá bom? E eu vou terminar meu vídeo, né? Vou terminar meu vídeo por aqui. Uma boa tarde pra todos. Agradeço a todos que orou pelo Lourenço mais uma vez. Quero agradecer. Agradeço a todos aqueles que já estavam no canal, gente. Aqueles também que estão chegando agora, que estão entrando agora, né, que sejam bem-vindos e os que já estavam também que se sintam à vontade, tá bom? E que Deus possa estar abençoando a todos. E uma boa tarde a todos. Um abraço bem grande da Fran de Jesus. Um beijo pra todos vocês. Se sintam abraçados por mim nesta tarde. E tchau e até o próximo.